O requerimento número 1097 deste ano de autoria do vereador Luiz Rossini solicita estudos técnicos para a implantação de radares no bairro Jardim São Pedro. Na verdade eu recebi essa demanda de moradores ali do Jardim São Pedro que estão preocupados com a ocorrência de acidentes e riscos existentes na entrada do bairro, no trocamento são várias ruas, avenidas, Jardim São Pedro, Jardim Aliança, onde os motoristas não estão respeitando a velocidade, limite de velocidade. Está tendo sido feita uma reformulação no viário e está um ponto de risco ali. Então a fim de minimizar esses riscos e aumentar a segurança, na verdade a própria população pede a instalação de radar, mas na verdade eu estou solicitando estudo técnico para ver se é o caso da implantação de um radar de velocidade no sentido de tentar conter aqueles motoristas que infelizmente desrespeitam os limites de velocidade ou que seja adotada alguma outra solução técnica do ponto de vista de trânsito para aumentar a segurança de quem trafega por ali. O trecho que o vereador pede estudos técnicos é esse daqui onde estamos, entrada e saída dos bairros São Pedro e Jardim Aliança. E como você pode ver, há grande fluxo de veículos por aqui. A prefeitura tem 15 dias para responder o parlamentar que são prorrogáveis por mais 15 dias. Então o requerimento é nesse sentido, estudos técnicos visando ver a viabilidade da implantação do radar. Em segunda alternativa, outra medida de trânsito, de sinalização, de adequação do viário ali para garantir que os pedestres, motoristas que por ali passam possam fazer isso com segurança e tranquilidade. Segundo Rossini, a grande movimentação de veículos é principalmente em horários de pico. Na verdade virou um ponto de grande preocupação. Você tem os motoristas conscientes, mas tem alguns que infelizmente precisam de alguma ação ou de sinalização ou radar para ver se contém esse ímpeto de dirigir em alta velocidade.